Salve, salve amigos do canal Frango Doido, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Bruxa de Blair Logo após a vinheta, pau no gato Pois bem galera, continuando aqui o game Parei aqui na gameplay anterior e bora dar sequência aqui no game Vamos Bullet, vamos lá meu Totó, o que devemos fazer filhão? Tem alguma coisa aqui, tá diferente meu, apaixonada né, então vem Vamos procurar, vamos dar um rolê aqui Carro, carro de polícia O xerife Ué Pô, ele tava completamente destruído, tava mesmo Um bilhete, opa, tem rádio, rádio Vai Evan, fala comigo já, acabamos de brigar, mas beleza Tem um bilhetinho aqui A luz Ler Diga, a luz Canal 3, tá, 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 saquei, saquei Saquei, canal, canal aqui Isso aqui Canal 3 Eita Liga Eita Ligue as luzes As luzes do farol, ligue as luzes O que? Quem tá falando, diacho Alô? Alô? Totó Boa Fica aqui, garoto Fica aí E aí Ligue o carro E vamos embora daqui Totó Não ligou Sem bateria Pra variar Melhor olhar de baixo Para explicar, pô Tá, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Um papel Ler Cavidade fusível Descrição Putz, já vi que eu vou ter que dar uma de mecânico agora Tem que arrumar o carro do xerife Do leme A farol frontal Tá Opa, caramba, amigão Tem mais aqui Vamos ler O oficial Wilson foi identificado por Adam Brown Sobre o desaparecimento de Todd Mackinson Segundo seu depoimento, Mackinson era seu fornecedor de madeira Mas interrompeu o fornecimento De repente, há cerca de duas semanas Brown não conseguiu estabelecer contato com Mackinson 1830 A busca inicial não produziu resultados Mackinson não foi encontrada em sua casa Mackinson não tem histórico de problemas de saúde mental Hipótese atualmente analisada Desaparecimento deliberado Em 2015 Os vizinhos de Mackinson dizem que ele frequentemente visita a secretária Da madeireira de Tap East Creek Na floresta de Black Hills Sarah Wilson investigadora Hummm Temos um maluco biruta Mas dizem que ele não é doidão Já abriu aqui o capô Que beleza Vamos lá Mecânico aqui O que que está acontecendo Clareia aqui, diabos? Ah, o fio da bateria está solto Beleza Opa, foi isso Calma aí Muita calma e atenção nessa hora Opa Não, 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 de novo De novo aqueles bichos E aí, Toto Vem cá, filho Fica junto aqui, sai de perto não Mais dois Arregaça Nós regaça Musiquinha Olá, queridos ouvintes Que bom que estamos juntos nessa noite tão especial Vocês sabem que horas são? Isso mesmo, é a hora do Nosso desafio anual de perguntas e respostas Uhul Não quero Sai Não, obrigado Beleza Calma, desliga Desliga Vamos lá Viaja, Lucy Ai, cara, uma caixa de fuzil Estou falando Vai ser aqui agora, vamos ler Valeu de fuzil Fica sob o volante Para identificar o fuzil O problema, verifique o seguinte Tem dois fuzíveis ruins ali Deixa eu ver Farol esquerdo, farol direito Farol frontal e farol frontal Nos dois ali de farol Que é o 4579 O 4 tem que estar com um de 10 amperes Está ok O 5 Devo colocar um de 10 amperes também 2 é o que? Sensor de rotação do volante Como eu não vou sair agora Não tem problema Então eu pego esse daqui Põe o 5 Beleza Preciso de Tenho 7 7 farol também 7 e 9 9 tem que ser um de 20 amperes Já está 7 É um de 20 amperes também Tem que tirar um de 20 amperes Deixa eu ver 6 Ele é Acendedor de cigarro Não, eu não quero fumar Então de boa Tiro ele E coloco aqui Que haja luz E agora O que aconteceu? Ué Tá de dia agora? Caramba Que farol poderoso Nesse carro Tá iluminando Como se fosse de dia Caraca Meu Muito louco Beleza Calma lá Agora Tem que ter mais alguma coisa aqui Pego mais alguma coisa Nesse carro Levo comigo E agora? Não Mais nada Aqui Nada Beleza Não pego mais nada Aqui Pelo menos Na parte interna Na carroceria Tem aqui Alguma coisa Tá Mas No carro aqui Pego alguma coisa No motor Não Eu não passo Não passo pro outro lado Então não vai adiantar Muita coisa Abri o capô Aqui Não pula Não faz nada Cadê tu? Totó Tem caminho ali E caminho aqui Onde vamos Vem Quer procurar? Vai Onde você vai? Por aqui Não é filhote Isso Ah nada Então vamos aqui Acho que ali Daria a volta E sair daqui Do mesmo jeito Tá de dia Falta pouco Pra acabar esse jogo Tomara Agacha Não passa aqui E agora? Ué Então vamos pra lá Agacha Vem Vamos Eita Vamos sair aqui É Não vai ter mais volta E com um simples tronco No meio do caminho Esse lazarento Não consegue subir Imagina pular isso aqui Mas cadê o meu amigão? Vem cá Vem cá Vou bonificá-lo Filhote Cadê você? Bullet Cadê você? Cadê você, rapaz? Você é tag Opa, mensagem Putz, é Eu nunca vi essas mensagens aqui Não É você não Sai fora Meu mega estar Super celular Mensagens Edu Só de ligações Mensagens Jazz Me ligue quando Quando der Quando puder Tchau Beleza Próxima Tá Enfim Só estava ligando pra Ah Não sei Na verdade Estive pensando Ligando pra Ah Tá bom Jazz Você está me gritando Ou ainda está correndo pela floresta Você não sabe o B.O. Que está aqui Jazz Enfim Tá Tá Introdução Se mexer É sempre melhor Do que ficar parado Aqueles que não Se mexem Têm 99% Mais de chances De morrer Eu vou ficar saindo Correndo aqui Vou ficar Nem um doido Desesperado Correndo pela floresta Pizzas Não vou pedir uma pizza Agora Tá bom Lista telefônica Jogos Cobra Master Ah não Tá brincando Ah moleque Joguei tudo Isso aqui Ah Oh louco Pera aí Toto Ocupado Aqui Eita Oh Idioso Ah Nanado Putz Que loucão Não meu E funciona Já que eu já tive Um celular parecido Com esse Tinha esse joguinho Tá Depois Shooter Deluxe Ah Meu Tipo Space Invaders Olha que da hora Meu Ah Vou mudar de jogo Aqui galera Vamos ficar jogando Space Invaders Agora Ops Tá aí Tchau Vamos pro jogo Vamos lá Tem um irmão Pra salvar Vem a Toto Cadê você Tá aqui Ó Você foi um galotinho Tão bonzinho Comigo Pra ganhar um presente Aqui Toma comidinha Ajudou tanto Isso Guarda um pouco pra depois Toto Ah Vim daqui Pra lá Vem pra cá Pra lá Vem filhote Vou pra cá Vou pra cá Guêba Por nada Não Eu tô doido Já pra sair Dessa floresta O irmãozinho Tá brincando Com a bruxa Daqui a pouco A bruxa Me liga Não aguento Mais esse moleque Alguém tira ele daqui Pelo amor de Deus Até a bruxa Chamando por Deus Coisa de louco Ah não preciso Vai rarrair outra Lanterna aqui Guarda essa lanterna Vai que é mais lanterna Não Isso Tá claro Tá tudo claro Opa Chegamos aqui No riacho Faça o que que é Olha só que legal Tá brincando Né Põe uma bruxa Sarada E você tá com pulga Rapaz Tá precisando mesmo De uma ducha Vem filhote Já veio Olha que legal Cara Muito top Meu Que jogo gostoso Esse Não tem assim Tantos sustos Até Até então Foram pouquíssimos Sustos que eu levei Até agora Tem Jumpscare Meu Uou Vem aí Vem aí Vem aí Quando você vai Rapaz Ih Sabe das armadilhas Que essa infeliz Tá travando Pra nós Ih O que temos aqui Que isso Dois tipos de pegadas Os dois homens Corpulentos Um está descalço Estranho Muito estranho Amigão Temos aqui Cigarro Tá noz Por que eu guardo Essas embalagens O que é o O que é o O que você encontrou Já me trouxe pra cá O que está pegando Aqui Uma pá Pode dar licença Ah não Vai ser meu irmãozinho morto Não 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 Putz Xerife Caramba Não acredito É o Emmett Pior que nós tretamos Lá pelo 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 Rádio Droga É cara Você merecia melhor Você até que confiou em mim Esfolou o rosto do cara Ferimento no pescoço profundo A cabeça está Quase decapitado Caramba Fica sem paz Fica sem paz Opa Uma fotografia Nada aqui Nada aqui Pô Já devia pegar essa E cabo de paz Não Aí eu Vai ficar com minhas evidências Vão achar que fui eu Que Matei o coitado Do meu brother Cadê você Totó Pachorrinho Onde você foi Totó Você achou aqui cara Você é demais Ai A danada fita Homicídio Vão nessa penumbra Vixe Eles mergulharam Na escuridão também Colocou ali Ai Caramba Quer dizer Que foi um dos nossos Que fez isso com ele Ah Mas com certeza Possuído pela bruxa É óbvio Agora vou ter que Investigar aqui E achar pistas O que você estava fazendo aqui Sheriff Se quiser Aqui Da posição E isso Por Peter Lanning É isso aqui É a pá do vídeo Ele vai pagar por isso Sim Eu sinto Caramba Nem precisou Já Vem cá Cheira aqui Dá uma cheirada Vamos Nada Não Isso Isso Totó Está correndo Está indo junto E aí Para onde vamos Chegou o rastro Vamos Caramba Onde foi toda a água Cadê você Perdi Fui lame Acabei me perdendo Ok Vamos Ué Isso Caramba Corre Corre Cadê você Bullitt Bullitt Nossa Vamos Bullitt Corre Bullitt Errou Bullitt Cadê você Bullitt Eu não sei onde estou Bullitt Isso Ué Corre Vamos Corre Totózinho Ai Ai Ficou bebê Ferrou Vem até mim Você está maluca Tá de brincadeira Não 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 Agora Não Agora Não Agora Agora Puts Desabou Tudo Vamos 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 Espero que saiba onde está indo Espero que saiba onde está indo Tem algum outro lugar aqui para ir mesmo Esse L está meio doidão Ai caramba Ué Ué Que isso Ué Ué Destruir Toma lá O totó Não Feire O totó Não passa Onde tem esse negócio O totó O totó Não passa Aqui Ferrou Tudo escuro Lanterna De acho Deixa na mão Não Filho Do a égua E pior Que não Corre Aqui Queria muito Correr Que nem desesperado Opa Voltou Pelo menos A energia Da lâmpada Agora Não sei se eu estou indo Ou se eu estou voltando Depois Daquele breu Todo Mas está de boa Está de boa Hum Ele não corre aqui Não adianta Estou tentando dar um pinote Não acredito Estava voltando É pra lá Ele tenta dar uma corridinha Mas dá um passezinho Mais rápido E para Engraçado Ele perguntando Aqui pro totó É totó Sabe pra onde você está indo Pergunta Caminho Caminho único Quantas mãos tem Isso aqui Bem Eu tenho duas Eu falei Quantas mãos Tem Esse caminho Aí Existe Tem de morte Mas que coisa Vou ficar jogando Aqui O jogo Na cobrinha É Até acabar A bateria Do celular Olha Boa Vai correndo Ih De novo De novo Não Tá de brincadeira Ainda bem que não tem Múltiplas escolhas Aqui os caminhos Puts Ferrou Oh meu Deus Vai lascar F*** É que agora eu tô no caminho certo Já que não consigo subir Totó Boleto Boleto Onde você está? Ih Tá estreitando o caminho Mais fotografia Quem é que Lucas É o Lucas É Lucas Tem sua foto A bruxa de Blair Está no seu encalço Hein E aí O meu também Olha Tá estreitando Isso aqui Ainda bem Que essa lanterna Tem uma bateria Que é cor de louco Estou preso Ferrou Não Não E agora? Vem Totó Isso Que jogo Sinistro Sinistro Galera Olha Bem aqui Bem aqui O caramba Sai fora Você tem sorte Pro bruxa Eu não posso Voltar Eu não tava correndo Desesperado Do outro lado Tô doido Para dar uma surra Nessa bruxa Mensagem Oi Que nego Vamos ver se tem alguma coisa útil Aqui Navegar Mensagem Correio Nova mensagem De voz Como que eu ouço Minha mensagem De voz Mensagem Lista telefônica Jogos Ajustes Históricas Ligações Mensagens Ah tá Tem que ir na Lista telefônica Correio De voz E tem sinal Aqui dentro Beleza Qual que é Que mensagem Loucona Cara Alguém traduz Essa mensagem Por favor Ô bullet Caçama Quero encontrar Partes Do seu corpo Aqui não Filho De uma égua Eita Falei nisso Já vieram Crândios Rolando Aqui E pra Ferrou Viu Meu Alice Tá sempre Meu Tocional Eu nego Veementemente Ferrou Fui pego Pela bruxa Respondeu Chamada de roubo Quando chegou lá Viu Em cima da loja Pegou sua arma Mandou dispararem Tentou pegar Alguma coisa Era uma arma Não O que aconteceu Você sabe o que aconteceu É a minha culpa Putz Eu era um policial Adam Shannon Adam Shannon Mão do Pedro Eu não sei o que eu estava pensando Mas eu sou a última pessoa Que eu gostaria de ver Eu poderia ter aleijado Ele para as feitas Ah tá Não matou Tinha uma aleijada No moleque Nossa pecada No garoto Mesmo assim Tentou ter algo que eu tinha que fazer Mas eu estava roubando Milhão Vixi O que acha isso Pensamentos lindos Para ter dentro de uma caverna Tudo errado Praticamente Olha Caracas E eu com a pistola Fiz tudo isso É uma metralhadora Então Que a bruxa Ela saiu correndo Que nem louca Daqui Vamos lá Continuando E agora Opa Totó Pai de me lamberra Vai Ah não acredito Meu Putz Esse tempo todo Eu estava Era sonhando Cara Ah Tá de brincadeira Comigo E aí Vamos pra onde Ei Amigão Pra lá Ah Acampamento De novo Fita não Maldita Fita E agora É ele Enterrando Alguma coisa Vamos achar Amigão Uma pedrona Putz Ele derrubou Tá Captei Precisamos Localizar Aquela pedrona Aqui Parece igual Mas Mais antiga Bem mais antiga Isso não faz sentido Então Retornamos De volta Pra esse local Esse brignet Aqui Mais um Isso aqui Ô Totó Tudo que você Tá latindo Cara Foi Ah Isso aqui Ô Filho Pode deixar que eu destrua Esse bagagem Pode passar Tranquilo Melhor agora Marius É o que pegou A bruxa Atrás do armário Acho que o mario Fugiu A bruxa Se revoltou Vou ter que usar Lanterna De novo Aqui É melhor O que é isso aqui É ela É a pedrona Será que é a pedra Com o bicho Esse cara Tentar Vamos ver Esse bicho Descobre O enterro O enterro Aqui mesmo Tomar Mas é um lado Colocou ali E Não Não é essa pedra Não Tá muito pequena Ué Caraca Boa É Aqui sim Já tá de pé Ah moleque Vai Cavuca Cavuca Totó Temos aqui É isso Tappi East Creek Timber Company Tappi East Creek Eu já vi esse logotipo antes Ainda estava indo pra lá Vale a pena tentar Talvez a gente finalmente Encontre algumas respostas Beleza Agora onde que é isso aí Mostraram o Bullet Come here boy Take a boa Long with Bullet It's important Vamos lá garota Espero que falte pouco Espera aí Acabou Vamos lá Rapa Opa Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Vamos É pistas né Amigão Amigão não posso deixar sem Ficar sem examinada Tem que ser mais símbolo Daquele Foi Aqui Ler Olha aí Placa de identificação Falmer Vamos até A mais judeu Beleza Tô todo passado Aqui Regrediu anos O que é Responder aí Pô canal 3 É sinistro Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Ler de novo Caramba Mais uma Ashley Sem preferência Estranho Estou achando Placas de identificação De soldados Muito estranho Muito estranho Elisha 5 Come in Que droga Elisha 5 Isso é Monarch Você copia? Isso é Não Você não é real Corre Vamos E aí Aí Quantas folhas Oi amigão Eita Mais aquele O que tem aqui Filhote Qual que é o problema Rapaz Fica aí Fica aí Fica aí O que está te afligindo Aí amigão Pode deixar Que eu dou um jeito Ué Sumiu Não pode passar Né Tá Onde que tem mais Aquele Aquele símbolo Geralmente quando você Está assim É por causa do símbolo Filhão Aqui Não vai É Pronto Pode vir Nossa O que é isso? Ué Vamos Pra onde? Pra onde? Estão sendo atacados E você vai lá Por meio Do fogo Eita caramba Nossa Noite Cadê você? Nossa Fica muito parado Fica muito parado Aqui não E aí Seguindo Ah Fui pego Pra esse negócio Esquisito Cara Sei lá O que já acha É isso Cadê você? Isso E agora? Que negócio Estranho Cara Estranho Estranho Estou sabendo nem pra onde Por cima Vamos por cima da árvore Aqui E aí É madeireira Talvez Isso aqui Não vem Aqui Deve ir até Aquele incêndio Cadê você Ah tá aqui Ah tá aqui Você pode encontrar algo O fogo É lá Vamos lá Temos que chegar ali Vamos chegar lá Agora aqui Vamos Corre Pegamos um carro incendiado Putz Carro De quem é Sinistro Sinistro Cara Cadê você? E aí E aí Vai lá Filhote Vamos Tô seguindo Vai lá Bom garoto Ih Ih Foi Quando você foi É pra lá O que temos aqui Já não tem mais Ok vamos Você fala Vai Vou mexer Sua Aqui Balete Sei lá Vai no gato Balete Vai no gato Balete Cadê você Filhote Nossa Vai receber né Tiro aqui Tô ganhando É tira Nossa O que é isso Que bagaceira é essa E aí Tem aqui Galera Você foi É pra lá Não Vamos Sai daqui Eita O que foi Isso Putz Um a menos Outro a menos Acabou Agora acabou né Bolete Olha Olha em volta Garotão Olha em volta Olha em volta Garotão O que é que é pra cá Você tava trazendo aqui Vem Opa Caramba Eu usei a lanterna Nesse monte Safado Aqui 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 Meia Nossa Quase Eee Onde agora Não sei o que você tá apontando. Boa! Eu tô jogando esses jogos de terror, vou começar a andar com lanterna. Acabaram? Vamos! Vai pra lá? Pra onde que é, Bole? Vai ficar mesmo, né, Milão? Puxa, chegamos nessa casinha esquisita. E agora? Vou correr, tô nem aí. Ih, todas as granadas, os mísseis. Ixi, de novo esse... Doce rolando ali. Caramba! Vira aonde? Com certeza lá, ó. Onde tá ali, vamos? Não! Quase! Caramba! Cheguei, cheguei, cheguei! Por que eu não sou atingido? Ah! 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 Também você tem essa moleza aí, cachorro. Os bichos não te pegam, cara. Vai, vai, corre! Corre! Que nem maluco! Tá nem não! Que leva tiro! É... Ué! Puta! Mudou o clima. Mais uma alucinação minha. Abre a porta, não abre. Parece uma cidade destruída. Provavelmente de alguma guerra que eu participei. Opa! Aí a gente fala, corre! Não! Não corre! Estranho, galera! Muito louco! Vixe! E atira pra todo lado! Calma! Faça a calma! Não! Não! Você não... Não! Fixe! Elis! Elis! Vou dar os dois elis, socorro! Pô! Também tá precisando de ajuda! Jesus! Começar a pedir socorro também! Nossa! Um pedaço de corpo de soldado! Não! Não! Não posso! Não consegui nem enxergar aqui, pô! Ferrou! Ferrou! Espero que faça parte da cena! Vou descobrir agora! Sim! Uh! Coisinha linda de papai! Boa! 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 Caraca, meu! Uh! Uh! Totó! Tudo isso nunca vai... Eu nunca vai... Eu nunca vai... Ah! Vai, amigão! Obrigado pela ajuda! Uh! Estou bem! Sim! Estou bem! Ah! Caraca, eu retornei aqui para esse ponto! Boa! Assustador! Aproveitando o save point aqui, galera! Vou ficando por aqui! Espero que tenham gostado do vídeo! Aqui tivemos um progresso, assim, gigante! Acho... Sei lá! Pode ser que eu esteja enganado, mas creio que não estejamos tão longe mais do final do game! Tá? Avançamos bastante! Já descobrimos o xerife morto! Coitado! São pó da rabiola! Faz parte! Se não é um inscrito, por favor, se inscreva! Estará ajudando o canal grandemente! Deixa aquele seu like para demonstrar o seu apoio! Ative o sininho! De notificação para receber os próximos vídeos! Tá? E deixe nos comentários, galera! O que você está achando da série, hein? Tá ok? Um forte abraço! Obrigado por assistir até aqui! Fui! E aí, galera! Gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim! Não esqueçam de deixar o like! E pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva! E ative o sininho para receber as notificações! Tem vídeos novos todas as semanas! Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais! Um forte abraço! E até o próximo vídeo!